Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu final do dia aqui, na verdade, né, pessoal? Eu tô acabando aqui de trabalhar e eu vou deixar tudo aqui, do jeito que tá, pessoal. É o jeito que eu vou deixar, vou apagar a luz aqui, porque já deu, né? Eu começo a trabalhar cedo e agora eu tô me policiando pra parar pelo menos até as 5 horas da tarde. Eu paro e não pego mais em nada pra fazer. Às vezes, assim, eu pego um crochê, mas aí a ideia aqui é eu não pegar, não ter que fazer mais nada, gente. Simplesmente descansar, descansar as minhas costas, esticar as pernas, né? Porque a gente, dependendo aí, a gente fica com a perna muito... Pelo menos eu fico com a perna inchada, fica as costas doendo de estar sentada há muito tempo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esses paninhos aqui, pessoal, vai aparecer um pouquinho de sombra porque já tá bem, já tá noite aqui. Esses paninhos eu vou tá deixando aqui em cima dessa mesa. Já tá seco, tá? Mas deixa eu... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Por exemplo, eu já deixo a pele pronta. Aí amanhã não vai dar pra eu mostrar tudo aqui pra vocês, pessoal. Mas aí eu deixo assim, olha. A pele já tá pronta e amanhã eu só vou colocar a cor. Tá vendo? Olha, vai ficando muitos panos repetidos. Olha, é porque o cliente pede a si mesmo. Tem cliente que pede tudo o mesmo modelo, só muda a cor. Então, olha. Vai ficando aí. Tudo, tá tudinho repetido. Tá bom? Esse aqui eu já até coloquei aqui a cor. E tenho essas aqui, que já tá pronta. Alguns detalhes eu ainda vou fazer, vou deixar pra amanhã, mas ainda tem alguns detalhezinhos. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, olha o jeito que eu fiz aqui. Porque como eu já disse pra vocês em outro vídeo, que eu tinha que arrumar um jeito aí pra deixar os meus panos. Porque tava ficando com cheiro de mofo. Esse quarto aqui que eu tô é um quarto bem pequeno, tá? Então, olha, eu lembrei que eu tinha um aramado. Isso aqui era um... Como que se diz? É uma espécie de um balcãozinho, um balcão, né? De loja mesmo, que eu tinha. Só que ele tava todo desmontado, gente. E eu perdi as peças de encaixe, tá? As peças de encaixe eu perdi. Eu não sei onde que eu coloquei. Então, pra não deixar os panos guardados, olha, quanto pano aqui que eu tenho. Gente, isso aqui é tudinho pra pintar ainda. Esse mês ainda é de agosto. Eu tenho que pintar. Aí, o que eu já pintei, eu deixei aqui, olha, já coloquei no saco plástico. Eu até mostrei pra vocês alguns no saco plástico, olha. Deixei aqui tudo guardadinho assim, mas tá tudo no saco plástico. Esses panos aqui, tá assim, pra não dar nenhum tipo de cheiro, nada. Mas tá tudo limpinho, tá? Não tem poeira, nada. Que aí eu fecho aqui a porta e ninguém entra. Só eu mesma. Esses aqui ainda tá cortado, mas ainda também tá inacabado. Tenho esses aqui, olha, que estão todos pintados, pano que estão com crochê. Mas eu tô procurando aí, como eu disse pra vocês, eu quero juntar, tá? Eu deixava tudo aqui, olha, nesse guarda-roupinha aqui pequenininho que eu tenho. Então, eu guardava nele. Eu não gosto, pessoal, de deixar assim muito as coisas à mostra. Me dá a sensação de que é bagunça. Como eu disse pra vocês, eu não sou muito organizada, tá? Então, me dá a sensação de bagunça. Então, eu gostava de guardar tudo nesse guarda-roupa aí pequenininho, tá? Mas aí eu fui e tirei tudo que eu tinha dali de dentro, as linhas, tudo. Pra poder não ficar com cheiro de mofo. Aqui é alguns crochês que já tenho pronto. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu já até mostrei alguma coisa, mas eu tô fazendo mais. Então, eu acho que a única forma aqui que eu vou conseguir de não ficar com cheiro de mofo, tá? Eu abro a janela, mas não pega sol, gente. Esse lado da casa, desse quarto aqui, não pega sol nenhum. Aqui na parede atrás é um prédio. Então, fica muito úmido. Tá? Então, é isso, pessoal. É só mesmo pra mostrar pra vocês como que eu deixei, olha. Não tá bonito, não, né, pessoal? Eu fui, eu encaixei eles com barbante mesmo. Depois, gente, mais tarde eu vou ver se eu compro uma estantezinha, colocar uma prateleira. Mas, porque eu não gosto de ficar nada à mostra. Eu gosto de botar tudo guardado. Entendeu? Tudo assim, fechadinho dentro de armário, que não fique aparecendo nada. Mas, dessa vez, não tem como. Eu tive que deixar assim, pra poder entrar um pouquinho de ventilação aí nos tecidos. E quando for pra casa do cliente, não tá com cheiro de mofo, não tá com cheiro de nada. Tá? Então, olha, esses panos aqui, eu vou até colocar ali na outra mesa rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá, pessoal? Mas, esses panos são praticamente iguais. Porque são os pacotes que eu faço, como os clientes vão escolhendo sempre as mesmas coisas. Então, só mudou um pouquinho as cores, mas eu vou tá mostrando pra vocês esse daqui que já tá mais ou menos pronto aí pra eu poder ensacar, tá bom? Tem que dar bainha, mas aí eu já deixo ensacadinho tudo direitinho pra depois montar os pacotes. Então, meninas, olha, eu coloquei aí em cima da mesa. E vou mostrar aqui pra vocês como que tá essa produção aqui. E eu já vou montar esse pacote, então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, olha, tem essa bonequinha aqui. Fiz mais essa, olha, nessa cor, que é o cliente que pede, tá? O cliente pediu nessa cor aqui, então, eu fiz. Olha, tem mais essa daqui. Essa outra aqui. Ainda tá com espelhinhos aqui, pessoal, porque ainda tá sem bainha. Tem essa daqui. Aí, eu sempre vou retocando mais alguma coisa, gente, que eu vejo aí que é a necessidade de retocar. Então, eu vou retocando, tá? Essa, essa daqui que eu já mostrei. Já mostrei não, esse modelo, né, pessoal? Esse daqui é tudo novinho que eu acabei de pintar aqui, tá? Olha, essa daqui eu já pintei várias vezes nesse mesmo tom aqui. Fiz mais essa bonequinha. Deixa eu ver aqui. Olha, mais essa daqui. Deixa eu ver. E tem a nossa última aqui, bonequinha aqui. Opa! Que é essa daqui, tá bom? Então, olha, esse daqui é mais um pacote aqui que eu vou montar. Só que eu vou deixar pra amanhã, pessoal. Porque agora já deu. A gente já tá cansada, né? Vamos descansar agora. Que amanhã tem mais. Então, é isso, pessoal. Se você gostou aí desse tipo de vídeo. Agora, pessoal, eu vou ter que estar trazendo mais coisas aqui. O que eu tô produzindo? Como que eu tô fazendo, gente? Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque eu tô aqui cheio de pedidos e eu tenho que dar prioridade aos pedidos aqui pra poder enviar tudo certinho no tempo, no prazo correto. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like. Se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreva. Se você gostou, pra você tá recebendo mais notificações de tudo que eu vi a postar aqui. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!